Música Você que é dono de PS4 e curta competições online, participe da nossa comunidade FUTHROCK PES 2020 Campeonatos temáticos e semanais e premiações em dinheiro para o campeão e também para o vice É só deixar teu zap aí nos comentários do vídeo, nós vamos te adicionar aí no nosso grupo Bora para as competições galera e vamos para a treta Salve, salve galera Mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 Estou aqui na dor de garganta, mas vamos lá para mais um vídeo de tática pessoal Dessa vez aqui com o time do Milan galera, time que o pessoal pediu bastante aqui no canal Um time que tem muitos fãs e para você que está assistindo, manda aquele like aí filhão Não esquece não e tira a mão da pingola aí para mandar o seu comentário galera Falando no geral aqui sobre o time do Milan, é o típico time onde você tem que ser bom no braço galera Ele é um time que quando alguém me pergunta, Marcão eu queria evoluir no PES, como é que eu faço? Eu recomendaria, jogue com o Milan meu amigo, vai lá vai jogar com o Milan Porque ele é um time pessoal que primeiramente não tem assim nenhum craque Então é um time que você tem realmente que fazer tudo no braço O toque de bola, a finalização, a marcação Não é um time que se movimenta sozinho, nem tem grandes qualidades pessoal É um time onde você tem que jogar muito no coletivo né Trocando passes e usando as armas que o time tem pessoal Então é um time que te melhora muito jogando com ele Por não ter assim nenhum tipo de facilidade nele galera Então a melhor estratégia que eu encontrei aqui com o Milan pessoal Pelo menos para mim e o que combina melhor com o jogo também É o 4-2-2-2 pessoal tá Ele é uma tática onde a gente tem aqui dois laterais Não vejo como jogar sem os laterais aqui no time do Milan Porque são os jogadores que vão dar mais movimentação Nós temos aqui quatro meio campistas que até trocam bem passes pessoal Eu acho que um dos pontos fortes aqui do time do Milan É esse quarteto de meio campo Onde a gente não tem assim uma boa parte física em nenhum deles né Fora o que esse é Mas a gente tem assim boa qualidade no toque de bola pessoal E a dupla de ataque também é uma dupla de ataque Onde não tem nenhum craque mais Você vai ter que se adaptar a ela E também não chega a ser tão ruim assim pessoal tá Mas no geral o Milan carece assim de um grande jogador Alguém que defina as partidas tá O negócio é futebol coletivo mesmo Trabalhar bem a bola e não perder gols pessoal Então vamos lá galera O goleirão aqui o Donnarumma É o jogador que tem melhor overall no time né Ele junto com o zagueiro Romagnoli A dupla de zaga pessoal O Romagnoli é muito bom zagueiro galera tá O Musashi eu já não sei É um zagueiro que dá umas lambanças de vez em quando É um zagueiro muito lento primeiramente né Um zagueiro que meu Deus do céu No Manamano é uma tragédia né A gente tem aqui no banco de reserva as outras opções O Leo Duarte por exemplo Poderia ser um reserva pra ele Mas não tem assim uma boa qualidade também E a outra opção de zagueiro também galera É esse aqui o Caldara pessoal Que também não é lá uma maravilha né cara Muito muito lento Então realmente é uma zaga ali pessoal Que a gente tem que tomar cuidado com ela Porque no Manamano é complicado segurar né Aliás o Caldara né O Musashi tem ali 85 de desarme O Caldara se a gente comparar Ele também tem 85 de desarme Ele tem 86 de talento defensivo Mas é elas por elas pessoal tá Eu não vi assim grande qualidade Em nenhum dos dois assim Ninguém sobressai Vai de cada um aí Escolher quem melhor joga aí No seu estilo de jogo pessoal Os laterais são muito bons né O Rodrigues e o Calabria O Rodrigues é um jogador de mais movimentação Tem uma boa qualidade no passe alto Também tem problemas na parte física E o Calabria é um jogador que Também lá não tem grandes qualidades pessoal tá Ele tem uma resistência 83 Que é um pouquinho melhor da média ali do time Mas é braço puro esse time do Milan galera O grande qualidade mesmo É esse quarteto aqui de meio campo O QC é na minha opinião É um dos melhores jogadores do time né Tem muito muito poder de marcação no meio campo Um jogador que se movimenta muito o jogo todo Ele faz a limpa por ali né É um dos poucos caras que Dá pra dizer que joga muito aqui no time O Salanoglu pessoal É um jogador mais de organização Não é um cara também de velocidade Então vocês podem reparar que É um time focado mesmo no toque de bola E é um cara que bate muito bem falta pessoal Ele é uma das principais armas do time Pra você conseguir vitórias aí Um cara muito muito bom na bola parada Bate bem escanteio Então é um jogador aí Que não pode ficar de fora do time E você tem que saber jogar esse tipo de jogo pessoal Cavando falta Bola aérea Entendeu galera Tem que ser bom Pra jogar com esse time do Milan Tem que ser bom Tem que ser um cara que tem um bom arsenal de jogadas Tá galera E a dupla de meio atacante aqui O Suso e o Paquetá pessoal O Suso é um jogador também muito bom no toque de bola Também não tem uma boa velocidade E nem uma boa parte física Então não é um cara de correria É um cara de organização mesmo E o Paquetá é um jogador também Que tem ali suas qualidades Mas não chega a ser um craque aqui no jogo Tá galera Então é um meio campo focado mesmo No toque de bola Segurar o jogo Né galera Não é nada assim Nada incrível né Esse meio campo aqui do Milan Dupla de ataque com o Piatek e o Rebic O Piatek é um bom jogador Eu acho que é um atacante aí que Que vale a pena a galera conhecer A minha voz tá sumindo Ele tem 87 de finalização pessoal Já é um nível bem alto de finalização E é um goleador pessoal tá Esse é um dos motivos aí de De o time do Milan ser um time jogável né É um time de levar perigo né O Piatek é um cara perigoso ali dentro da área Eu tenho ele no MyClub O Cidadão joga muito E o Rebic é um jogador também de boa velocidade Pessoal ele não é um grande goleador Mas é um jogador bom pra fazer uma tabela Um jogador que consegue também levar perigo no contra-ataque Tá então é a melhor dupla de ataque Não tem muito o que fazer pessoal Aqui no banco nós temos outras opções Por exemplo Bonaventura Um jogador também focado mais no toque de bola Que não chega a ser nenhum craque galera O Piglia Um jogador até bom volante Mas com uma parte física muito ruim galera 74 de resistência Não dá nem pra colocar esse cara de titular Que ele não aguenta E o Samu Castileiro é um bom jogador também É um cara que eu até recomendo A vocês colocarem no decorrer da partida Principalmente no segundo tempo Porque é um jogador que põe velocidade no jogo Mas a parte física dele é terrível também 74 galera Do mais pessoal Não temos assim Não temos assim Nada que mereça lá Um grande destaque Aqui no banco de reserva galera Coisa é brava aqui no Milan No campinho nós vamos jogar de contra-ataque Passe curto centro Manter formação Alcance do apoio no 4 Ou as vezes até dependendo da situação No 3 ou no 2 pessoal Recuar o alcance do apoio também É uma boa opção aí Pra quem gosta de jogar divisões Modo liga Online em geral aí com o time do Milan Aproxima mais Pra manter a posse de bola no teu pé E na defensiva galera Retranca Meio campo tradicional Linha defensiva no 4 galera Tá Mas aqui é perigoso Subir mais que isso Pode até recuar mais também Que o 4 E a densidade no 7 Tá pessoal Nas instruções avançadas galera Eu gostei bastante de jogar no tic tac Até pelo fato de eu conseguir Segurar a bola no meu pé Se você ficar dando muito bola Pro adversário Provavelmente você vai se lascar Porque o time não aguenta jogar bem Principalmente segundo tempo Então você tem que saber jogar com inteligência Aqui com o time do Milan galera E a defesa 1 aqui Invadir a área pessoal Que também tá funcionando muito bem aqui no jogo As laterais recuam Fecha melhor o time No geral galera É um time Que te evolui É um time Que não é péssimo Mas também não é lá Uma maravilha Eu gostei de jogar com o Milan Tá pessoal Mas Tem que ser muito bom no braço mesmo Pra você se manter Numa sequência de vitórias Né meu Se você for jogar lá Uma modo liga Um campeonato italiano Você vai Sofrer muito Então É um time Que vale a pena Pra quem quer evoluir no jogo Né E pra quem é muito fã do Milan Também Legal jogar uma Master League E tentar reerguer ele Beleza galera Um abração pra todo mundo E vida longa Fute Rock Valeu pessoal Fui